Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que a Cristina irá humilhar a Débora. E a Débora vai para dar um tapa bem no meio da cara da Cristina, mas antes do vídeo, se você realmente gosta da novela Alma Gêmea, você precisa se inscrever no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no like, no joinha, é super importante. Escreva nos comentários o que você acha da Cristina e da Débora, qual a sua opinião. Vamos ao vídeo! Após a Azulmira dar uma surra bem merecida na Débora, Cristina não defende a Débora, fica com medo da Azulmira. Débora fica furiosa com a Cristina e a Cristina diz que não defendeu a Débora porque acha, aliás, porque ela tem certeza que a Azulmira sabe que ela tem um caso com o Ivan, porque ela flagrou a Cristina no quarto do Ivan. E a Débora diz, Cristina, como você pode? Você não se dá o respeito e a Cristina diz, guarde os seus sermãos para quem tem vontade de ouvi-los, mamãe. Ah, o importante é que a Azulmira ficará calada. E a Débora diz, como você pode ter um romance com o motorista? E a Cristina diz, ele é jovem e me quer. Eu estou cansada de ser casada e não ter marido. E a Débora diz, será que esse desejo é tão forte a ponto de pôr em risco todo o seu futuro? E a Cristina diz, mamãe, eu quero me vingar do Rafael. Entenda? E eu vou me vingar. E a minha vingança começou justamente no momento em que eu encontrei alguém que me quis. Um dia eu terei o prazer de esfregar tudo na cara do Rafael. Eu irei esfregar nas fuças do Rafael. Débora diz, você parece uma gata de rua. Vai para dar um papão na cara da Cristina. Ergue a mão, acaba desistindo e diz, ora, Cristina, eu não sei porque você não segue o meu exemplo. Eu nunca me interessei por romances, paixões. E a Cristina diz, porque você nunca foi bela, mamãe. E a Débora diz, não diga isso. E a Cristina diz, claro que é por isso. Ninguém nunca quis. E a Débora diz, eu fui casada e muito bem casada. E a Cristina diz, ora, mamãe, o papai a deixou depois de gastar todo o seu dinheiro. E depois dele, nenhum outro homem a olhou novamente. E a Débora diz, Cristina, eu nunca fui uma mulher de se jogar fora. E a Cristina diz, ah, mamãe, a senhora sempre foi comunzinha. Menos que comum. Muito menos. Cristina olha Débora dos pés à cabeça e diz, é, a senhora não é atraente. Nunca foi. A senhora não sabe o que é viver um romance. Não sabe o que é dar um beijo. Tá bom? Um beijo de paixão. A senhora não sabe o que é isso. Não pode me recriminar, mamãe, porque a senhora é seca. Débora diz, como pode falar sim de mim e a minha filha? E a Cristina diz, mamãe, a senhora me ensinou ser assim, fria, direta. A senhora que me ensinou. Agora não pode reclamar. Cristina sai e deixa a Débora lá falando sozinha. A Débora fica furiosa e quebra tudo que tem lá em cima da penteadeira de raiva. E esse foi o vídeo do dia em que a Cristina humilha a Débora. E a Débora ameaça dar um tapa no meio das fuças da Cristina. O que vocês acharam, hein? Escrevam nos comentários e, por favor, né? Clica no like, no joinha. É super importante. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.